Indo agora para o Daily Stoic, temos aqui para que serve o tempo. Então aqui ele coloca muito claro que o prazer, o tempo de prazer sem estudo é a morte. É uma tumba para uma pessoa que está vivendo. Então ele fala para tudo bem, você merece uma viagem, você trabalha pesado, você sacrifica e tudo mais. Porém, pule num avião, entre num hotel, faz o check-in, mas leva um livro debaixo do teu braço. Fala para você descansar como se fosse um poeta, aprendendo ativamente, tentando observar o mundo, entendendo qual é o seu lugar nesse mundo. E aí no final ele até fala, ah é, take a day off, tira um dia do seu trabalho, mas nunca tira um dia do seu aprendizado. É aquilo que a gente sempre fala aqui, sobre a gente usar o tempo bom para a gente aprender como sobreviver, como viver durante os tempos ruins. Desde a época da Bíblia lá, do sonho de José, das sete vacas gordas e sete vacas magras. Quando que você vai se preparar? Para quem não sabe, as sete vacas gordas eram sete anos de muita produção de grãos e tudo mais. E sete vacas magras é que sete vacas iam ter sete anos de muito baixa produção de grãos e ia ter fome, se nada fosse feito. E aí depois que isso foi analisado lá, depois que Deus mostrou para José o que significava esse sonho, ele virou faraó e falou, ó, já que a gente vai ter sete anos bons e sete anos ruins, guarda a coisa do ano bom para que a gente possa ter o que comer no ano ruim. É muito simples, porque é o que a gente tem que fazer hoje. A gente só não sabe exatamente quando que vai vir o tempo ruim. Mas se você está passando um tempo bom agora, aproveita para fazer questão de relaxar como se fosse um poeta. Like a poet. E aí ele fala aqui embaixo, talvez o seu objetivo é fazer dinheiro suficiente para que você possa se aposentar mais cedo. Ótimo, mas o propósito de aposentar não é viver uma vida de indolência. Nem ficar cinco horas por dia assistindo Netflix. Então, sempre, talvez, na verdade, o ponto de que você pode hoje se aposentar é simplesmente para que você possa trabalhar na sua paixão, no que você realmente está aqui para fazer. E vamos que vamos, é basicamente isso. E aqui no final ele fala uma coisa bem legal. Ele não usa exatamente essa palavra, mas... Eu vou assistir Netflix e buscar distrações infinitas. Não é vida. Não é liberdade, tampouco. Batendo de novo na mesma coisa de ontem, que é essa parte aqui da vulnerabilidade da dependência. Então, vai descansar. Coloca um livrinho junto, gente. Leia um pouco. Utiliza bem esse momento de descanso para que você possa voltar ainda melhor para o momento de não tanto descanso. Valeu!